extremamente perigoso. O José Carlos Barros aqui, três atrás direito, dois esquerdo, sendo que no final de carreira não dá. Isso é um sério problema de formação de elenco. O Felipe Luiz não consegue jogar, fez um jogo bom contra o Grêmio, tinha gente que queria que ele fosse contrato renovado, não consegue jogar, gente. Contra o Atlético estava ali, mal em campo, sem conseguir correr. Aí hoje não teve condições. Hoje, olha, não foi o Arrascaeta, não foi o Gabigol, os dois suspensos. Quer dizer, mesmo que ele não quisesse poupar, nem o banco poderia ficar. Não tinha o Everton Ribeiro, que foi para o banco e passou mal. O Felipe Luiz não viajou. Tem que pensar muito antes de gravar certos contratos, gente. Especialmente jogadores mais veteranos. Aí faz um jogo, ah, não, fica que maravilhoso, ele joga de terno, ele é um ótimo jogador, mas tem uma hora que ele não dá, viu? Tem uma hora que ele não dá. Enfim, quando a gente fala a questão de escolher jogos, pode até escolher um jogo do campeonato, pode não escolher um jogo de copas, escolhe jogos. Mas que escolhe, escolhe os jogos que eles querem, que talvez tenha escolhido não jogar mais. Jogar no modo banana, jogar no modo 4x0, o Baragantino, que foi o que nós vimos hoje. Ou vocês não percebem, gente, a maneira como cada jogada é disputada? Os gols, os detalhes dos gols. Os detalhes dos gols, como é que, como se oferece espaço para o adversário, como não se mata a jogada, como não se acompanha o jogador que penetra para fazer a finalização. O primeiro gol, cadê o Cebolinha? O Matheus que fez o gol, totalmente livre. O segundo gol, o Davi Luiz, que já tinha raspado errado de cabeça no primeiro, saiu da frente. Ele sai da frente. Ele vai para a direita e corta para o lado do contrário. Se ele acompanha corretamente a jogada, ele trava o chute, como já fez várias vezes em jogos recentes. O Davi já vinha fazendo até alguns bons jogos. Foi um horror. Não estou dizendo que o cara entra em campo, que ele quer entregar. Não é isso. Nenhum deles, estou dizendo. Isso seria eleviando da minha parte. Mas que não estão concentrados, não estão mobilizados, não estão organizados. Não estão. E a culpa também, claro, que é do técnico. Ele também tem culpa nisso. Ele também tem culpa. Se ele não consegue ter um bom relacionamento com os jogadores, se ele está distante dos jogadores, ele tem que resolver isso de igual maneira. Ou mostrando para eles que esse é o estilo dele, mas que eles vão ter que jogar e tal. Ou então, sei lá. É problema dele. E dos dirigentes que contrataram. Porque ele é assim. Não adianta o Sampaoli. Mas ele é assim. Por que contrataram, então? O professor Tales de Augusto de Oliveira com a gente. Membro do canal há muito tempo. Valeu, professor. Que julgou horrível do Flamengo. Manda o Copas ligado. Ou o time ainda é sentido desde o Atlético Mineiro para cá. Flávio não está passando confiança. A questão do Pedro, eu acho que não é o maior problema. Porque nem todos os jogadores se solidarizam tanto assim com o jogador que passou por aqui. Alguns até ficaram chateados porque ele não foi treinar. não pega bem também em boa parte do grupo essa coisa de não aquecer. Porque, evidentemente, o camarada que está lá aquecendo, esperando a oportunidade, eu penso, por que ele não pode ficar no banco? Não pode aquecer para entrar? Eu posso, né? Tem isso também. Eu não sei se... Não sei, não. Posso dizer que eu estou na segurança. Nem todo mundo compra tanto assim a briga do colega. A esse ponto, sabe? Eu não tenho nem vontade de jogar. porque eu não acredito nisso, não. Nem um pouco acredito nisso. Agora, você vê que os problemas do Flamengo passam muito tempo nessa falta, por essa gestão. A gestão não é boa. A gestão do futebol, ela tem muitos problemas. Isso é muito claro. O Newton Juan Oliveira questiona quando o Gerson vai estrear, o rei estrear. É verdade. O Gerson. O que é o Gerson hoje? É um bom jogador? Um ótimo jogador? Mas é lento, muitas vezes indolente, não comanda a equipe. Ele no meio-campo seria o cara com condições de chamar o jogo para si, comandar, marcar, tentar acionar os colegas, acelerar o jogo, tentar... Não. Passivo. Ritmo cadenciado em excesso. E assim, eu espero que eu tirei a conta do Tafim. O Sérgio Murilo fala que está na cara que o problema é comportamental. O Gustavo. O Flamengo não tem o segundo time. O Márcio Calazans. Falta de respeito com o torcedor. Usava três aves há um tempo atrás porque quando estava sem lateral não usou. O São Paulo não mostra a consistência no trabalho. Roberto Monteiro. O time titular fechado com o São Paulo. O time reserva fechado contra o São Paulo. Fica difícil construir o elenco para o quarto assim. Diria que é titular fechado, não. Depende do jogador. André Luiz da Fonseca. O treinador é o maior responsável. Você não é o único pelo clima que permite o preparador agredir o centroavante. O que ele está fazendo lá ainda. André, acho que a culpa é toda do treinador. Lucas Chaves. Davi Vinho, bom jogador subestimado. Melhor que na VAR. Sem dúvida. Sem dúvida. O Davidson, por ser um jogador muito controverso entre aquela coisa folclórica dele, o pessoal não leva a sério. Mas ele é um atacante que tem seus predicados. Ele tem mostrado isso nessa temporada. O Valde Gleis. Sabe outra coisa como entre hoje o jogo contra o Bargantino. Pedro e Ceboninha, claramente, o time não tem criação com eles. O Ceboninha fez até um bom começo. Razoável para bom vai começo de temporada. Ele era líder de assistência. Ele fez gols. Participou em algumas partidas. Dos tempos para cá, ele desapareceu. Hoje eu achei que o Luiz Araújo se safou. Correu, voltou, marcou, tentou, chutou uma bola perigosa, tentou algumas jogadas. Mostrou algo no meio de um deserto ali. O Bruno Henrique entrou também ali brigando. o Matheus Goleiro também acho que fez ali o seu papel para uma outra jogada que ele conseguiu fazer uma defesa. Agora, os demais, muito mal, muito mal mesmo. Muito mal mesmo. O Davi pior que o Pablo, na minha opinião. O Thiago Maia uma péssima partida. Ayrton Lucas não jogou bem quando esteve em campo. O Varela não jogou bem quando esteve em campo. O Wesley entrou mal, falha no terceiro gol, inclusive. A bola passa na frente dele. O Davi se empurra para o gol vazio. Se a bola, o lateral tem que rebater, afastar o perigo. Ele não pode deixar passar. Na transmissão, já falaram dele na seleção. Olha que loucura. É o fim também, né, gente? Vamos com calma. Tem 19 anos, o garoto ainda oscilando muito. Toala entrou muito mal, muito mal. Gerson uma péssima partida. Pedro não viu a bola e ainda perdeu um gol feito no final. Cara a cara. Perdeu um gol absurdo. Não chutou. O estilo Gabigol com o cara do pé direito. Não chutou, não foi nada. Enfim, Vitor Hugo não jogou uma boa partida. Realmente foi uma atuação muito ruim. Muito ruim mesmo. O time do Flamengo hoje foi vergonhoso. O Marcos Jesus que é agente-membro do canal, o Richard Soares, ele pergunta, seria esse o melhor Cebolinha com a contratação com o menor custo-benefício dos anos? Quase 100 milhões? Sim, até agora sim. Até agora o Cebolinha é um jogador que não se justificou minimamente. Ele fez o gol para as boas partidas e tal no ano passado, esse ano, mas não pelo custo que ele teve. E agora é você ter o cara no elenco e tentar recuperar como aconteceu com o Bichael. João Neto. O time de passado com essa informação é de espaço. Como quebrar essas barreiras que os adversários impõem? O time está mal tragado. O time de hoje, especialmente, o time de reserva, o misto, muito mal preparado. Muito mal preparado. Isso é uma coisa evidente. Ele está na Arapiraca, na Alagoa. Saudações também, João. O Vitor Almeida Gomes com a gente, o professor Tales novamente conosco aqui dizendo que está preocupado com o jogo de quinta-feira e com a Copa do Brasil. O de quinta-feira que é o próximo é uma situação bem perigosa. Estou dizendo isso aí. O Flamengo tem um jogo e ele consegue se safar. Agora, se entrar nesse modo meio barba e tijolo, está pescado a dançar. O Mauro disse, porque o trabalho desse técnico ainda é defensável. Eu acho, Mauro, como eu falei, a questão não se resume o técnico. Acho que esse é o ponto. E você, de novo, trocar de técnica é ficar eternamente na roda viva de ficar trocando de treinador porque o elenco não se adapta, o elenco não gosta. Os jogadores do Flamengo partem do elenco e estão muito empoderados. E são eles que, no fundo, decidem, que mandam. Eletrônica Newton, Sky, HDTV, olha só, a defesa comercial dele. Que time é esse? Porque o Flamengo não tem uma continuidade de trabalho firme, o time é o treinador que adianta ter o melhor elenco do país só no papel porque em campo está difícil. Esse é o problema. Vive mudando, mudando, mudando. Ninguém presta, nenhum técnico presta. Você vê, o Botafogo lidera o campeonato, o Luís Castro tentou engrenar. Até que engrelou na maneira de jogar o time, o time está fazendo uma campanha fantástica. Ele saiu, o Bruno Lá já herdou o time e está tocando o bar. Ou seja, tiveram paciência. E agora o elenco está aqui com a gente como membro do canal. Esse é o ponto. Às vezes demora mais. Às vezes demora menos. Mas no Flamengo ninguém tem tempo. tem o resultado, o outro manda embora e os jogadores estão sempre lá. Estão sempre lá. E já falei aqui, já lembrei. Partidas vergonhosas com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o Dorival, com o Mário Jorge, com o Paulo Souza, com o Renato, com o Sene, com todos esses... Com o Domenech. Gente, com todos os técnicos o Flamengo teve partidas como as de hoje. Com maior ou menor participação do treinador. É só vocês pesquisarem. Desde 2020. e com o prendimento e com o Mário Jorge Quando o Luiz vai ser o seguinte... ...